Adepto encarnado, o Benfica esta presta a perder 3 jogadores nesse mercado de transferências. Adepto, vou-te contar tudo aqui nesse vídeo, mas só peço uma coisa a você benfiquista, que você deixe seu like e o seu comentário também, e se inscreva em nosso canal, porque aqui eu vou-te deixar sempre informado de tudo, ative também o sininho das notificações na opção Todas. O médio francês Solinho Meité e o médio português Paulo Bernardo não fazem parte do plantel principal orientado por Roger. Schmidt, mas ainda aguardam colocação. O francês de 29 anos, com contrato até 2026, tem mercado em Itália e Espanha, e continua a ser ligado a um potencial interesse do Bolonha e do Cádiz. Paulo Bernardo, 21 anos, vínculo até 2027. Esteve cedido na época passada ao Passos de Ferreira e voltará novamente a sair. O central brasileiro João Vítor, que tem sido testado como lateral direito, ainda pode ser negociado até final do mês e aumenta o eco de potenciais destinos. João Vítor, que fez segunda metade da época passada cedido ao Rennes, voltou para a pré-época ao Seixal, mas tem mercado em França e no Brasil. Do outro lado do Atlântico chega o indicador de que o Flamengo pode tentar junto do Benfica o empréstimo do Defesa. Coloque nos comentários o que você acha dessa notícia, pois a sua opinião é muito importante para o nosso Benfica. Fique atento, pois te informa a qualquer momento sobre as últimas notícias do Glorioso. Te vejo no próximo vídeo. Até mais!